Nos últimos anos, o handeibol foi um dos esportes que mais ganhou a preferência do público no Brasil. O crescimento dessa modalidade foi visto durante campeonatos recentes, onde o país conquistou destaque em nível sul-americano e mundial. Só que muitas pessoas ainda não estavam tendo acesso ao handeibol, inclusive aqui em Campina Grande, onde a maioria dos jovens só encontra este esporte em alguns colégios da cidade. Se você for fazer uma pesquisa, o handeibol é o esporte mais praticado dentro das escolas, mas não é tão conhecido, né? Então, acho que o que mais falta realmente no handeibol é a divulgação, porque aí vai longe. Mas a partir de agora, essa realidade tem tudo para ser diferente. Uma escolinha foi aberta no bairro do Presidente Médici, justamente para dar oportunidade a quem deseja praticar um handeibol e sem custo algum. A gente conseguiu fazer com que esse esporte chegasse aqui em Campina, nesse projeto, e divulgar para pessoas de categoria de 10 a 17 anos, que seria mais ou menos uma das... teria uma base do que é isso. Kélvia será uma das orientadoras do projeto. Ela é atleta e conheceu o handeibol há cerca de nove anos em Pedra Lavrada, onde o projeto já existia. Com isso, ela conseguiu se destacar e, recentemente, esteve jogando no Santos, uma experiência que pretende dividir na escolinha. Eu gosto muito do handeibol. Eu não quis levar isso para a minha vida profissional, mas eu tenho um amor que foi despertado desde criança ali com a Miel, que é ele que me passou esses conhecimentos de base. E é um enorme prazer, tipo, você conseguir passar isso para outras pessoas que têm o desejo, mas não têm a oportunidade. E com o projeto, a gente está conseguindo passar isso para eles, dar a oportunidade e aprender o handeibol. A Deilson também estará ajudando a revelar novos atletas. Ele é jogador de handeibol do Campinense e acredita que essa pode ser uma saída para a busca de talentos neste esporte. Daqui, pode ter certeza que pode sair algum atleta para algum time daí. Porque a rapaziada aqui tem talento, daqui pode surgir atletas para fora. Como tem Kelvin também, que já foi atleta do Santos, voltou. As aulas acontecerão duas vezes por semana, durante duas horas cada dia. Rebeca joga handeibol há quatro anos e agora pretende fazer parte desta turma, sempre acreditando na oportunidade de um dia se tornar jogadora profissional. Quando eu era pequena, era mais pular de futebol e tudo mais, mas desde 2012 que eu venho seguindo essa linha do handeibol. e eu vejo que é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que você tem que trabalhar com o que você gosta e sempre se esforçar cada vez mais para atingir aquilo, porque nada é impossível.